Finalmente, eu cheguei na final da fila, agora vamos aproveitar para falar com os fãs do NBA que estão na fila. Você gosta de basquete? Sim. Do NBA? Sim. Você tem camisa aqui? Sim. Quem é esse cara? Esse nome? Todos os tempos, quem foi o seu jogador preferido? Larry Bird. Larry Bird? Você pode chutar como o Larry Bird? Está muito quieto aqui. Cadê os fãs? O que está esperando na casa do NBA? Quero conhecer tudo aí, tanto basquete. Tem muitos jogos, muitos brinquedos para fazer com basquete. Mascotas estão lá também. Vai ter Chileiros também. Vai ter Chileiros dançando. Ah, olha o sorriso dele.